Doutor Luiz, por onde deveria se começar? É preciso uma reforma no sistema penitenciário? Seria por aí? E como também debater essa pauta? Porque o senso comum cola justamente isso. O senso comum adere muito facilmente a esse discurso, que é um discurso mais ligado à direita, à extrema-direita, do bandido bom ao bandido morto e tem que exterminar mesmo, desumaniza aquelas pessoas. E, ao mesmo tempo, também há uma emergência de segurança pública, ou seja, as pessoas querem se sentir seguras, enfim, o trabalhador quer garantir os bens que conquistou o seu celular, que muitas vezes usa para trabalhar. Existem esses dilemas na sociedade também que dialogam com isso. Bom, a gente não quer perder o que conquistou, a gente quer também manter a nossa vida, não quer ser assaltado, morrer num assalto, enfim. Mas tem também o lado do sistema penitenciário. Qual a sua avaliação em relação a isso? Como começar a resolver esse problema, se há solução para esse problema tão complexo? Fernanda, foi por isso que comecei a estudar o sistema penitenciário e acabei terminando estudando a questão da política de drogas. porque hoje não existe mais polícia, não existe mais investigação, não existe mais nada. A pessoa tem um celular roubado, ela não vai mandar nem da delegacia fazer, se aquela pessoa não for presa em flagrante lá na rua, não tem mais nada. O que acontece do sistema penitenciário, da prisão, do superencarceramento, é uma catarse geral. A pessoa foi assaltada semana passada, vê um cara que assaltou na televisão sendo presa, que morra, que sofre. Não é nem aquele cara que assaltou ele semana passada, mas não interessa, isso já satisfaz ele. Quer dizer, o sistema penitenciário superlotado, ilegal, sujo, imundo que ele é, ele satisfaz as pessoas porque eles estão vivendo nesse sistema de que não interessa se esse superencarceramento não está resolvendo o problema dele. Só serve de catarse para satisfazer ele que está sofrendo em razão da criminalidade. Quer dizer, não resolve nada para a sociedade, piora a questão social, porque você está colocando pequenos traficantes misturados com homicida, com latrocida, com homicida, que são presos na penitenciária, isso não resolve nada. Por isso comecei a estudar o sistema penitenciário, acabei passando para estudar a questão das drogas, que acho importantíssimo a gente parar de prender pessoas por causa dessas substâncias que vendem apesar da proibição, inclusive vendem na maioria das penitenciárias se você for fazer uma revista, você vai encontrar droga dentro. Quer dizer, é uma ilusão essa repressão, essa repressão da política de drogas que só faz agravar, inclusive permitir que se crie, se financie esse mercado paralelo que leva a muito da criminalidade. E tem um policial de Nova York que eu acho interessantíssimo, um policial de Nova York que deu uma entrevista para o New York Times uma vez dizendo que a polícia de drogas é tipo beijar sapos. Você vai para a rua, beija um, beija outro, uma hora você acha um príncipe. E é mais ou menos isso, você vai lotando a penitenciária, você vai fazendo blitz, prendendo pessoas em flagrante, vai lotando a penitenciária e dá uma sensação para a sociedade de que a criminalidade está sendo combatida porque a penitenciária está lotada. Se eu vejo a penitenciária lotada é porque a criminalidade está sendo combatida. Mas vai a pessoa mesmo ser roubada no celular e vai na delegacia fazer uma notícia crime do roubo daquele celular para ver se alguma investigação, estupro, sequestro, roubo, qualquer coisa. Vai na delegacia e procure ver como vai ser a investigação. A delegacia está ganhando as pedaços, a polícia ganha mal, a viatura está sem gasolina, não tem reagente para saber se algo é sangue ou ketchup. Quer dizer, a estrutura da polícia como um todo está vivendo essas prisões em flagrante também. Quer dizer, a própria polícia se prejudica com esse discurso de lotar a penitenciária e achar que isso é combate à criminalidade. Lotar a penitenciária não é combate à criminalidade. E com relação ao sistema penitenciário, se a gente cumprisse a Constituição do Império, do Império, o sistema penitenciário já estava melhor. Mas ninguém nunca cumpriu nenhuma lei, nenhuma Constituição relacionada ao sistema penitenciário. O sistema penitenciário do Brasil sempre foi um depósito dos seres humanos. A polícia prende para satisfazer a sociedade. E a política de pão em circo de antigamente. Antigamente não tinha um circo romano onde se matava e se via sangue. O nosso circo de hoje é o sistema penitenciário, onde se degolam pessoas, decepam pessoas, queiam pessoas. E a sociedade assiste naturalizando essa chacina que é o sistema penitenciário brasileiro. Não só de mortes entre eles, mas também de doença, de comida estragada, de violência de toda sorte. Para hoje, Obrigado.